E mais da metade desses incêndios... A stunning accusation he had no evidence for. Environmentalists have called the charge sick and pitiful. That's an 84% increase compared to 2018. These fires are concentrated in... First of all, not only is there an unprecedented number of fires, but ranchers and farmers are more likely to burn. Regardless of how they started, these fires are really bad. And not just for the millions... The main thing that's causing fires is deforestation. As fires continue to burn in Brazil's rainforest... ...redlines as an American, you think, oh no, a... Rainforest fires typically burn land that has been either fully or partially deforested. The rate of... Fires are a normal part of our ecosystems in America. And sometimes they were done on purpose by, like, criminals who the government wants to arrest. And so when you read these... Fire happened... That curtain of fire igniting palm trees here on the Bolivian-Brazil leaping across the dry brush. It's a shocking collection of tens of thousands of blazes the size of New Jersey. The Toes Farm and the road are enveloped in impenetrable fire and smoke. It's just one apocalyptic scene amidst a swarm of fires ravaging Brazil and its Amazon rainforest spilling out into Bolivia, Paraguay, and Peru. It's the scale of these fires that's absolutely... Thousand species, new ones being discovered every single day. No fire trucks, no hoses, no radios. They're actually calling out to each other right? He says his name is Jefferson. He tells us he was the one who first... Flames and smoke to subside. Não destruição, né? Na Greta, queima de pastagens usadas na agricultura. A combinação de tempo seco com o aumento da temperatura provocou incêndios florestais também na Europa. O fogo obrigou a retirada de 10 mil pessoas das Ilhas Canárias, na Espanha. As chamas chegaram a 50 metros de altura. Nessa, o número de queimadas dobrou este ano. 20% dos casos são criminosos, segundo um estudo local. Os incêndios atingem também as regiões do globo mais conhecidas pelo gelo do que pelo fogo. Como o Alasca, nos Estados Unidos, que conheceu este ano um dos verões mais secos de sempre. As mudanças climáticas estão... Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. Dois anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui. E agora vem os banderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale, matar nosso rio, matar os nossos pontos de vida. Agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender. Eles conseguiram contrato com essas organizações e outras doações pessoais. E ainda com base nisso, das doações vultosas que eles receberam, que estavam em vias de conseguir mais outras doações, existe uma suspeita muito contundente no sentido de... Farmeres trying to clear land, to burn land. O coração de Sudamérica se quema a um ritmo record. Um anos atrás, Alemanha e Noruega anunciaram o bloqueio de ajuda ao Fondo Amazonia, uma organização que se encarga de combatir este fenômeno na selva amazônica. Este é um signo claro. Entre enero e o que vai de agosto, se apresentaram 72 mil 843 focos detectados por o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que os recuenta por via satelital. Os incêndios na Amazônia já trazem prejuízos para a saúde da população em Porto Velho, capital de Rondônia. Desde a semana, a combinação da fumar à Amazônia concentra mais da metade dos focos de incêndio no Brasil. Ontem, o Ibama, as queimadas, também, em 2019, em Brasil, serão criadas duas comissões na Câmara dos Deputados para debater o assunto e propor medidas ao governo federal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que as queimadas podem ser provocadas por fazendeiros, mas que a maior suspeita vem de ONGs, que atuam na região e tiveram repasse de verbas cortado. Em 2018, o Neiro até agora já são mais de 75, as ocorrem todo o ano de 2017, espaciais. Além da estiagem, outros fatores estão relacionados aos incêndios florestais, como atiar fogo e lixo. Instituto de Pesquisa Amazônia E não também não querem atuar, por exemplo, no Nordeste, tem muita ONG que está... Temos incêndio, a Ilha da Madeira ardeu ano passado, ano retrasado, se não me engano. Ilhas Canárias, que são da Espanha, estava pegando fogo até semana passada. Estão equipamentos para combater o fogo. E em sua capital, Manaus, responsável. Esta semana, o mundo discutiu as queimadas que atingem a Amazônia. A primeira ação humana... ... ... ... Obrigado.